Um problema social que anos atrás estava limitado aos grandes centros urbanos, hoje faz parte da realidade do interior. O aumento do consumo de drogas e a exposição de menores a situações de risco tem chamado a atenção da assistência social. A gente fica muito assustado, porque a gente não imaginava que essas coisas estavam na ordem do dia de hoje. A gente achava que isso limitava, como você falou, as cidades grandes. Mas não, o problema está aqui próximo a nós. Então só não vê quem não quer. E quanto ao problema das drogas ou outros crimes cometidos por menores infratores, não há apenas um culpado ou responsável. Trata-se de um problema de toda a sociedade. Essa questão hoje que está colocada para todos nós, que o poder público também tem que dar uma resposta. E a gente tem que dar uma resposta da melhor maneira possível. Ainda de acordo com Ana Luíza, existem diversas maneiras de enfrentar e agir sobre os problemas sociais. Uma alternativa seria trabalhar a família, que é a base. Para isso, a própria assistência social precisa entender que o conceito moderno de família mudou. Hoje está muito mudado. Por exemplo, hoje nós temos um grande número de avós que cuidam dos netos. Isso é família? É família. Tem um número grande de mães que, em vez de tratar de seus filhos, elas também são viciadas no crack. Tem mães que estão perdidas, não sabem como lidar com os filhos, que também estão na dependência química. Hoje mesmo a gente vê o problema, também o alto índice de prostituição infantil, muito ocasionado também por conta da droga. Então, são essas questões todas que a gente quer aprofundar nesse seminário. Segundo Ana Luíza, o Seminário da Criança e do Adolescente, em setembro, irá focar justamente a família e as inscrições já estão abertas. Então, por isso que a gente está convocando a sociedade, as pessoas, para participar desse seminário, para junto conosco, a gente procurar pistas, né? Porque a gente não vai ter uma solução, mas serão várias soluções. Para determinada questão a gente pode fazer, sim, determinada questão a gente pode atuar dessa maneira. Então, eu acho que todas as pessoas de boa vontade, cristãs, das várias denominações, pessoas que trabalham com crianças, professoras, que têm entidades de ONGs, venham participar conosco para a gente construir junto um caminho para a gente poder trabalhar melhor, responder melhor aos desafios que estão pautados no dia de hoje. no dia a dia.